Se esse vídeo não tivesse problema com música e com direitos autorais, ele teria aquele fundo que a música começa devagarzinho e vai aumentando, aumentando, aumentando até o ápice daquela seda maravilhosa de filme. Porque eu vou mostrar para vocês três maneiras incríveis de a gente usar funções para separar textos sem ficar fazendo manualmente. Olha só o que aconteceu aqui. Eu tenho matrícula e nome numa coluna única, imaginando que isso veio de um sistema, não foi uma pessoa que digitou. E você precisa arrumar separando as informações em cada coluna. Então eu tenho a matrícula e o nome e aí a gente quer na primeira coluna somente a matrícula, na segunda somente o nome. Vamos para a primeira maneira. A primeira maneira funciona em qualquer versão do Excel, desde antigamente, do 97 até o XLSX, XLS, como eu sei, Office 365, enfim. A primeira é genericaça. Você vai começar aqui pedindo a função EXT texto. A função EXT texto serve para extrair uma parte do texto. E aí você só vai falar a partir de qual caractere você quer começar. Ó, igual EXT texto. Então nós queremos apresentar a extração de um texto com base em uma célula, essa, a partir de qual caractere? A gente quer começar em qual casinha? Na casinha 1, porque eu quero aqui só a matrícula, só os nomes. 1. Normalmente em sistema existe uma padronização do número de caracteres que compõe um código. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e fim. Eu quero 5 caracteres, textos ou números, enfim. A partir do primeiro. Vou dar ENTER. Exatamente o que aconteceu. Se eu não tivesse as informações para baixo, era só fazer aqui um clique, clique, que o Excel já ia conseguir trazer tudo automaticamente, tá? Então essa é a primeira parte. Do outro lado eu ia fazer a mesma coisa, igual, mas diferente, né? Vou pegar esse texto e eu quero extrair a partir do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A partir do sétimo caractere. É, quantas letras? Eu não sei. Vou mandar 30. Beleza, assim ele já fica automático e traz o nome completo das pessoas. Se eu desse o clique, clique, ele já ia fazer para mil, dez mil, um milhão de linhas. Ok, então essa é a primeira forma. Vamos avançar. Agora vou mostrar um recurso muito legal que tem, vou ocultar essas colunas aqui, que tem no Office 365, que se chama, são funções, tá bom? Que se chamam texto antes e texto depois. Olha, menino, que maravilha. Eu quero que o Excel analise o texto que tem antes nessa célula. E aí ele fala, qual é o delimitador? O delimitador é um tracinho. Como é um texto, eu preciso colocar esse tracinho. E aí o próprio Excel vai ler. E isso ajuda muito porque eu posso ter números diferentes aqui. Eu posso ter mais um carácter numérico. Esse tracinho pode estar não só no quinto item, no sexto, no sétimo. Ele lê e traz tudo o que tem antes de um tracinho. Essa é uma função que só está disponível para clientes do Office 365, vale lembrar, tá? Dei Enter, olha que coisa linda, ele já faz automático. E já que existe o texto antes, já dei Spoiler, existe o texto depois. É essa célula, a mesma coisa, só colocar entre aspas o carácter que vai delimitar essa separação. E pedir para ele trazer tudo o que tem depois do tracinho. Atenção, pronto, maravilha, que delícia de função. E isso funciona no Office 365. Mas lembra que no começo eu já falei que é uma música que vai aumentando e a terceira parte é o ápice da aula? Vou ocultar essas duas aqui para mostrar o que mais o Excel pode fazer por você. Agora, a função separa os textos. Mas o nome é dividir. Ele vai dividir quantas colunas forem necessárias a partir dessa primeira célula. Como assim? Eu vou até apagar esses outros aqui para vocês verem que maravilha que é. Igual dividir. Di, 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 di. Se eu colocar divir, ele já diminui. Dividir texto. Tudo junto. Vou dar um tab que aí ele completa a nossa palavra aqui. E agora é só falar o que o Excel está pedindo. Texto. Ah, é aqui, ó. É a célula que a gente quer analisar. Nós queremos dividir toda vez que encontrarmos o quê? Qual que é o nosso delimitador? O tracinho. Ai, gente, não acredito. E é só isso. O Excel, das outras vezes, precisou que a gente fizesse uma vez a matrícula e outra vez o nome. Mas agora, essa é uma função matricial. Ela cria a matriz nas próximas colunas o quanto for preciso. Como assim? Vou dar enter. Não, não. Não estou acreditando. Vocês repararam que aqui eu não fiz nada. O próprio Excel separou. Automático. Quer dizer que eu chegar nessa base aqui e fizer assim, ó. Tracinho. É... Tchu, 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 tchu. Tracinho. Tá, 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 tá. E colocar vários tracinhos aqui, ele vai separar tudo. Deixa eu ver. Não acredito. Automático. Vou dar um clique, clique. Não. O clique, clique não funciona nas funções matriciais ainda. Eu tenho que arrastar, mas, gente, tá tudo bem, né? Continuamos felizes. Arrastando aqui, tendo essa separação com essa função maravilhosa que é o dividir texto. E que faz parte do grupo de funções do Office 365. Se esse vídeo te ajudou, não esquece. Conta aqui pra mim nos comentários. E antes, já dá o like. Se você quiser receber mais conteúdos como esse, é só se inscrever no canal. Que todas as semanas tá saindo vídeo novo sobre Excel, análises, dashboards, pra aumentar a sua produtividade. Sou Karen Abessia. Espero que você tenha gostado. Então, vamos lá.